A CIDADE NO BRASIL 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 COQUER Sabe? Então pode ver que Jesus Cristo Ele sempre explicou É aí que entra A questão de Deixar os mortos Enterrar em seus mortos Ele está dizendo Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou Por que que ele disse Eu sou a ressurreição? Eu estou falando aqui Que essa palavra Até não deve ser usada É pra ele a palavra Hein? Pra ele seria Eu sou Acabou ali Né? Agora quando ele diz O pão da vida Da receita Lá é tudo pra Chamar Como A metafísica É até hoje Confundida Né? Como Medicina alternativa Já vi gente falar Que isso aqui Eu estudo Metafísica Eu sou a favor De medicinas alternativas Quer dizer Existe a faculdade Que vão curar Doenças Existe também A metafísica Isso não é Doenças São dois Doenças Não é esse o objetivo Coisa nenhuma Eu sempre falo Que Jesus Cristo Nunca montou hospitais aqui Não montou padaria Nem hospitais Quer dizer Se apareceu Se apareceu Se apareceram Se apareceram Curas Aquilo Não é pra mostrar Aquilo É pra mostrar As coisas não vistas Que estão por trás daquilo Então Enquanto as pessoas Estiverem com a mente presa Nas coisas vistas E a pior coisa vista Que a pessoa tem Pra encarar É a visão própria Dela mesma Né? Esse é um trabalho danado Porque as pessoas Por exemplo Eu até coloquei aqui Basta A página dois Não vai mais ver na metade Está assim Portanto A verdade É absoluta Nós somos As identidades Perfeitas Não vistas Todo mundo aqui É uma identidade Perfeita Não vista Quando a pessoa fala assim Eu sou visto Depois alguém fala assim Você é perfeito Ela já para Prova Tem pessoas Que ligam lá na firma Conversando metafísica Daqui a pouco A pessoa fala assim Então quer dizer Que você se julga perfeito? Aí tem que A gente tem que parar Para responder Porque Se a pessoa Tivesse entendido O que está sendo dito aqui Não teria pergunta Olha se eu responder Eu sabendo o que está escrito aqui Ela falou assim Olha lá uma pessoa Presunçosa E eu mesmo já achei 4, 5 defeitos nele E ele mesmo Não precisa de um espelho Para se enxergar Né? Então A questão É nós Colocamos O estudo da verdade O estudo absoluto É com o nosso primeiro Primeira coisa Quando Jesus veio Passou no ensinamento Ele já tinha descoberto A verdade sobre ele Ele descobriu Uma verdade universal Toda a verdade Que eu descubra Para mim Ela tem que ser universal Né? Porque a pessoa soma isso aqui Olha nós temos 4 canetas aqui Né? Qualquer parte do mundo Qualquer pessoa Vai fazer essa conta aqui Se ela não errar na conta Ela vai ter o mesmo resultado Porque a verdade Ela é universal Não tem Eu estudei metafísica Faz 20 anos Então pra mim são 4 Aqui ó Os quadrinhos né? Quem está começando agora Só tem o interesse A evoluir Não tem isso aí Ah eu estou só enxergando Com as canetas A outra encoberta Mas tem 4 e a soma está correta Então o ensinamento diz o seguinte O universo que Deus projetou para existir Ele está pleno e perfeito aqui Né? Ele inclui a nossa presença Então o universo não visto E o ser não visto Está perfeito Enquanto nós ficarmos olhando o visto Para querer melhorar Ou corrigir Nós estaremos no caminho errado Tá? Não só o caminho errado Como não vai chegar a valor nenhum né? Tá? Então Uma vez estava no banco Esperando Na fila do Lucaschi Uma pessoa Perguntou para mim Onde pagava Uma outra guia diferente Eu sabia que era Andar de cima Estava mostrando para a pessoa Ir lá no fundão E pegar uma escada E subir Ela já ia indo Quando o guarda Me chamou Chamou para dizer Aqui ó Tinha outra escada Do lado da gente aqui Que ninguém tinha visto Estava aqui pertinho Então É aí que entram os ensinamentos Que eu falo relativos As pessoas que estão ensinando Aí lá Difícil Lá no fundo Porque não enxergou A que está aqui Porque se ela chegasse A que está aqui É que nem o caso da escada Que eu estou encontrando Por que eu ensinar a pessoa De lá no fundo Tá Então as pessoas Eu estou explicando Que eu não estou criticando Estes ensinamentos Quem está explicando Coisa diferente Para o que está aqui Não viu o que está aqui Certo Quando começar a ver O que está aqui Não vai funcionar o outro Enquanto estiver preso No outro De não perceber o que está aqui Por isso que isso aqui chama-se Verdade absoluta O ser não visto É o nosso ser O ser não visto É o verbo O ser não visto É perfeito O ser não visto É Deus E este eu É o nosso eu Acabou Não tem mais nada Para ser percebido Tá Então Onde que entra O papel da palestra Por exemplo Coloquei aqui ó No começo quando eu falava isso Quantas vezes eu Mas quantas vezes eu escutei na minha vida Alguém chegar e falar assim Ah mas é porque você teve a revelação Né Quando eu tive a revelação Como eu vou pensar aqui em você Ou então a pessoa falou assim Ao dar-se a uma pessoa escolhida Aqui está dizendo assim ó Naquele dia Conhecereis Que eu estou em meu Pai E vós em mim E eu em vós Tem outra passagem que não está aqui Que está dizendo assim Quando eu for erguido Às alturas Atrairei Todos a mim Todos a mim Né Que que é isso em mim? É o eu não visto da pessoa Não é Jesus carnal Né Então a gente vê muita confusão em ensinamentos Aí que a pessoa Principalmente os crentes Né A pessoa fala assim Não é Jesus carnal É É É É É É É Tchau.